E aí, como vai, Robert? O que? Como vai? Tudo bem. Bem, bem-vindo ao Skydive Elsinore. Qual é a ocasião para o jump? Onde estou? Onde está a ocasião para o jump? O Lake Elsinore. Ok. Você quer dizer algo para a câmera antes de ir? Estou muito emocionado. Vamos lá. Então, pessoal, tenha divertido. Nos vemos no avião em um pouco. Ok, tenha divertido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Hey, how's it going, Hobart? It's going good. Ready? Hell yeah, dude. We're riding 4,000 feet now. How are you feeling? I'm feeling good. I'm ready to go up twice as much. Yeah. All right. Any words before we go? There's no way out of this plane, but straight down through a fair run. Oh, cool. I ask you again after we're landing. What? I ask you again after we're landing. All right. All right, man. So let's do it. Have fun. Let's go outside. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, cara, como você está? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você gostou? Sim, tudo bem, tudo bem. Sim, tudo bem. Algum momento. Nessa vez eu ganho 300 reais. Bom trabalho, mano. Bom trabalho, você está muito bem. Olha aqui, olha aqui. Vamos lá.